O deputado Chico Alencar, um minuto. Presidente Zalzi, quero registrar nos anais da casa dois pronunciamentos. O primeiro que relata o encontro nosso de um grupo suprapartidário de parlamentares com o digno presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, ontem à noite, para tratar da dinâmica do Supremo quando decidiu o rito do impeachment e exclusivamente sobre o impeachment. Sua Excelência nos reiterando que isso não deve alterar nenhuma outra função aqui da casa. Sobre isso o Supremo não se manifestou. Qualquer direção contrária a isso, querendo colocar o resto da casa, o resto principal, central, que são as comissões permanentes como reféns da decisão do Supremo, é absolutamente aviltante, é paralisar os trabalhos do Legislativo, que é muito grave, disse Sua Excelência. Segundo lugar, quanto não só as denúncias da Lava Jato contra o presidente da casa, como o seu pedido de afastamento pelo Procurador Público, que estão lá em curso, aguardando o relator, que vai cumprir prazos, e o ministro fez questão de dizer que jamais se pronunciou quanto ao mérito disso, não o fará, mas, falando em tese, disse que quem atrapalha investigações realmente está obstruindo a justiça, isso é gravíssimo. Na nossa visão, nossa, dos parlamentares que lá estavam, isso está acontecendo. Aliás, estamos apurando uma informação mais recente de mais uma arbitrariedade. O dirigente, o diretor do programa Palavra Aberta da Câmara teria sido afastado de maneira arbitrária, injusta. Essas situações se sucedem contra os próprios servidores da casa, competentes, dedicados, isso é inaceitável. E, por fim, Sr. Presidente, já que estamos na antivéspera de Carnaval, pronunciamento meu, que saiu na forma de artigo no Jornal Globo, unidos pela democratização, sem esse enredo da democratização radical, a gente não combate nem a corrupção, nem tem políticas públicas continuadas no interesse da população. É disso que o Brasil precisa. Muito obrigado.